DJ William, a mídia do momento O mundo dá voltas E se não valorizar É só tchau Hoje o vento me trouxe o teu cheiro Ai que saudade me bate em pensar Você indo embora sem voltar Como pôde me abandonar E bateu a porta e nem deixou eu entrar Nesse adeus na hora do fim chegar Mas o mundo dá voltas E nas voltas que ele dá Você vai se arrepender E não vai majolar E hoje é só tchau 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 Só tchau e nada mais E hoje é só tchau 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 Só tchau e nada mais Só tchau e nada mais Batidão me estronca Me estronca Me estronca Isso é MC Gabi Falando de amor Falando de amor Bateu a porta e nem deixou eu entrar Nesse adeus na hora do fim chegar Mas o mundo dá voltas E nas voltas que ele dá Você vai se arrepender E não vai majolar E hoje é só tchau 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 Só tchau e nada mais E hoje é só tchau 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 Só tchau e nada mais DJ William A mídia do momento E hoje é só tchau